Eu já estou na praça, é um dia importante, o pessoal pode ver a glicemia, medir também a ferir a pressão arterial. Nós já vamos conversar com o Paulo, Paulo Sérgio Lopes. Ele é supervisor de farmácias da Humoprev. Paulo, vamos conversar um pouquinho a respeito do que está acontecendo aqui. E eu estou vendo que tem o Pratidonaduzia, o que quer dizer isso? Então, Tamiris, é um prazer estar aqui com você nesse dia, que é um dia de saúde que a Humoprev está trazendo para a Humarama, como você disse aí, com o Laboratório Pratidonaduzia. O Laboratório Pratidonaduzia é um laboratório de genéricos aqui de Toledo, que é da nossa região, mas é um laboratório já conhecido mundialmente. Então, nós estamos com essa parceria com eles, trazendo mais saúde para a Humarama mesmo, trazendo os exames de diabetes, aferindo a pressão dos nossos associados e da população também aqui de Humarama. Então, o laboratório é algo assim que trouxe de novidade para nós esse trabalho e é uma parceria conjunta com a Humoprev. Que bacana isso! Agora, a Humoprev tem por costume fazer o dia de, por exemplo, da saúde? Com certeza, Tamiris. Nós temos sempre esse trabalho. Aqui em Humarama, nós não fizemos ainda aqui esse ano, mas como nós temos outras farmácias na região, nós já fizemos esse trabalho em outras regiões aí e foi um sucesso também com a parceria da Pratidonaduzia e trazendo mais saúde. Um tempo aí que a pessoa tira hoje, né, Tamiris? A gente sabe que é difícil, às vezes, você parar um pouquinho aí para ver a sua saúde, mas diabetes é uma doença, né, que acomete a muitas pessoas e também, né, a gente precisa cuidar dessa população, né? Nós sabemos que, às vezes, a saúde é precária, às vezes a pessoa não consegue esse atendimento hoje gratuito, então nós, com a Upratidonaduzia, a gente trouxe esse trabalho aí para estar ajudando toda a população. Valorizar que é da região, né? Com certeza. Às vezes a gente fala Pratidonaduzia e o pessoal não conhece, é um laboratório aí, né, que está em Toledo, mas é da região e é conhecido, como eu disse, mundialmente. E é o Muprev também, né, que é aqui de Humarama e nós estamos trabalhando aí a região, levando os nossos benefícios, nossos trabalhos aí para os associados e sempre buscando trazer a melhor qualidade de vida para os nossos associados. em desconto, em preço, né, como nós trabalhamos ali na área de farmácia, sempre buscando o melhor preço para o nosso associado, para trazer economia também para o mercado, né? Como é que funciona o plano do Muprev? O plano, nós atendemos, no caso, a família, no caso... É um plano familiar. Isso, é um plano familiar e você vai pagar uma mensalidade pequenininha aí você vai estar dando uma segurança para a tua família, né, através do consulta médica, medicamentos, né, com desconto. Hoje nós temos o Bioprev, né, que é um laboratório aí de ponta aqui em Humarama, de análise clínica, né, com os melhores aparelhos aí no mercado, nós estamos atendendo a nossa sociedade e com preço que dificilmente você vai encontrar aqui na região. É um diferencial, então. Com certeza, um diferencial para o mercado. Bom, agora nós vamos conversar, então, como que se chama o menino do laboratório. Isso, agora o Rafael vai estar dando uma palavrinha com vocês sobre o laboratório Prato e Dona Duzi. Muito obrigada, que Deus te abençoe, Paulo. Sucesso! Para você também, Tamina. A gente que agradece você estar cobrindo esse evento aí com a gente. Obrigada. Obrigado.